O esquema de pirâmide, que é aquilo que se chama a segurança social, só funciona se tiver a forma de uma pirâmide, malta. É assim que tipicamente funciona, ok? Em 1950, e depois também nos próximos anos, 1970, mas tem diminuído até aqui, e realmente nós tínhamos uma pirâmide. Então, o sistema funcionava assim. Era fácil suster esse sistema de pirâmide. Mas o esquema de pirâmide, primeiro, mesmo que continue a pirâmide, tipicamente tende a falhar um esquema de pirâmide. No entanto, nós já nem uma pirâmide temos, malta. Olha para isto, isto é 2001, ainda está pior agora, ainda está mais inseta agora. Isto é 2001, foi só para mostrar a diferença, porque foi o único que eu encontrei assim, uma diferença muito geracional. O esquema de pirâmide chamado de segurança social, neste momento, não funciona. E o que o governo está fazendo é que os pensionistas, com estas pequenas vantagens que dizem que lhes dão, quando não estão a fazer mais nada do que cumprir a lei, não só é estúpido, não só é mentiroso, como é insustentável. A maior parte dos especialistas neste país sobre segurança social estão fartos de dizer que a segurança social é completamente insustentável. Eles estão sempre a falar aí do fundo, não é? Que tem um fundo que dura até 2060. Primeiro, isso é mentira. Segundo, é no fundo? É no fundo que nós vamos buscar o fundo. Está lá para não ser usado. Basicamente, o fundo existir e ter que ser usado garante que a segurança social é insustentável. E o que as pessoas não sabem é que a segurança social, ano após ano, após ano, após ano, está a ser financiada diretamente pelos nossos impostos. Ela já não é sustentável. Porque vários impostos, que não os da segurança social, estão a ir para a segurança social para financiar as outras coisas. Para poder... Para poder pagar, ao final do ano, as dívidas que têm com os pensionistas. Já não é sustentável. Para poder estar para buraco. Já não é sustentável. E a minha pergunta para ti, não sei se tens uma opinião concreta sobre isto, certamente acho que concordas comigo no que eu disse agora, mas vamos falar de medidas. O que é que achas que seriam boas medidas para... Certamente, promover a natalidade é uma delas, é óbvio, mas não só, porque mesmo um esquema de pirâmide tendo forma de pirâmide, ali eventualmente morre. Promover a natalidade não é suficiente, porque é uma resposta para o longo prazo. Uma resposta para o longo prazo. Agora, uma grande medida para resolver o problema da insustentabilidade é fazer um grande plano de incentivo à entrada de imigrantes em Portugal. Isso tem de acontecer. É para a primeira fase. Segundo, a segurança social, como está desenhada, não quero entrar muito pelos modos, porque aliás eu não entendo tanto da questão técnica, mas nós devemos ter um modelo misto, nós devemos ter. Exatamente. Não pode, é insustentável ser 100% público como é atualmente e nos outros países mais desenvolvidos nem é assim que funciona. É insustentável. Portanto, sim, eu sou a favor de uma reconfiguração da nossa segurança social, mas isso não é popular de se dizer, porque isso depois entra os monstros dos privados e isso é perigoso. Tu sabes que a Suécia, por exemplo, tem esse regime. A mochila austríaca da estratégia da Suécia tem esse regime e funciona muito bem. Claro. Eles já resistiram a várias crises e, porque eles nos anos 90, a Suécia passou por um processo político interessante. Eles tentaram o socialismo lá, o socialismo a sério, não é? Eles dizem que a Suécia é socialista, não é, malta? Lamento, não é. São bem mais de mercado livre do que nós e basta aí ver os rancos de liberdade económica. Eles passaram por um processo de transformação bastante grande, porque eles tentaram instaurar uma espécie de socialismo lá que resultou muito mal. E as pessoas são mais espertas lá do que aqui, se calhar, não sei, não faço ideia que as foras razões políticas iam meandras aí pelo meio, mas instaurou-se uma revolução bastante grande, em que a colaboração política começou a existir, mais num espectro à direita, onde eles fizeram várias reformas, uma delas foi a segurança social, que era completamente insustentável e tornou-se das melhores do mundo, dos melhores exemplos mistos, vamos dizer dessa forma, dos melhores exemplos mistos do mundo que nós temos. E é exatamente isso que tu defendes. Eu sou totalmente a favor disso e é por aí, mas agora tu tens de resolver o problema estrutural, que é o da natalidade, e as duas formas que eu vejo é atrair quem foi e atrair quem pode vir para aqui. E isso não é muito popular de se dizer, eu não gosto do populismo, de estarem a criticar as medidas para os nómadas digitais que nós temos hoje em dia, não é uma mais-valia para o país, é uma mais-valia para o país, é uma forma de reequilibrar, de ajudar a reequilibrar este envelhecimento e a balança demográfica de Portugal, que é um problema assustador e pouco falado. É assustador porque é pouco falado. Olá, você acabou de assistir um corte do Zuga Podcast. Muitíssimo obrigado, e se você quiser ver o episódio completo, clique no link aqui na descrição. Né, Marquinho? É isso, temos lá muitos outros vídeos também para vocês assistirem, se quiserem e tiverem interesse noutros temas e outros convidados interessantes. E não se esqueçam, deixem o like, partilhem e subscrevam o canal. Muito obrigado. É isso, Zuga TV.